Meu nome é Bruno Fucuda Lima, tenho 27 anos, meu nick é Beat e eu sou capitão e jogador do Tinhone Esports. Meu nome é Pedro Campos, sou conhecido como Maluque, sou AWP da Tinhone Esports. Meu nome é Vitor Torraca, eu sou IDK, entrefrega da Tinhone Esports. Meu nome é Alencar Rossato, tenho 22 anos, sou TRK da Tinhone, entrefrega. Meu nome é Rafael Pavanelli, eu sou o Pava, tenho 31 anos e eu sou o Lurk do Tinhone. Fala galera, eu estou aqui com o Kakavel, com o Maluque e com o IDK, jogadores da Tinhone, para conversar um pouco com eles sobre a experiência aqui na Gamers Club Masters. Então, primeiramente eu queria saber de vocês, que vocês contassem um pouco como é que foi o caminho para chegar até aqui, cada equipe passou por dificuldades diferentes para chegar aqui, e qual a importância para vocês de estar disputando um campeonato como esse? A gente conquistou a vaga através da Liga Pro, a gente foi vencedor 3 vezes do torneio, ficamos no vice duas vezes, então isso já garantiu a vaga para a gente, e a gente vem se preparando bastante, é um torneio que a gente vem almejando há bastante tempo, e a gente está preparado para encarar os oponentes. Qual que é o objetivo de vocês aqui, e aonde que vocês estariam satisfeitos em chegar? O nosso objetivo na GC Masters é nada menos que o título, porque o nosso treinamento, no decorrer desse um mês que a gente está junto na GH, foi do melhor possível, e a gente está muito confiante para ir para a final e ganhar esse torneio. Imaginando que vocês cheguem na final, quem que vocês acham aí, os três, quem que vocês acham que pode ser a equipe que vai chegar lá com vocês? Eu acho que a Mercedes tem um grande potencial para chegar nessa final. Eu também concordo que o Mercedes é um grande oponente. Bom, por tudo que nós estudamos, acredito que nós temos dois times muito fortes no nosso grupo, tanto o Mercedes quanto o Furies Games, e vejo também tanto a Kate como a Black Dragons no outro grupo, com um grande potencial para estar disputando essas finais. Legal. E vocês também, recentemente, além de estar há bastante tempo na Game House aqui em São Paulo, juntos, vocês chegaram a disputar a Max 5 Cup, chegaram a disputar a ITX também presencial, enfim, vocês estão com uma experiência boa recente aí de presencial, quanto preparado vocês acham que vocês chegam para esse campeonato, nesse aspecto, e qual a importância de estar aqui em São Paulo treinando na Game House? Esses campeonatos só serviram para dar mais confiança para a gente, mostrar que o nosso nível está alto dentro do Brasil. Alguns campeonatos não tinham os times que vão ter aqui, então a gente não pode nivelar o nosso nível de acordo com os times que não estavam nesses campeonatos, mas a gente acha que a gente está muito bem preparado, e para a gente é um orgulho estar em praticamente o maior campeonato do Brasil hoje em dia, para a gente é um orgulho e satisfação estar participando desse evento. Show. E vocês acham realmente que vocês estão um passo à frente das outras equipes, em termos de experiência aqui para o presencial? Olha, eu acho que o investimento na gente é maior que nas outras equipes, isso faz com que a gente tenha uma certa pressão na vitória, mas isso não entra ali durante o jogo, a gente tem que se impor, tem adversários de qualidade que podem surpreender e o jogo é jogado, são 16 anos ali e a gente tem que fazer o nosso melhor para a gente vencer. Bom, sobre a questão de experiência em LAN, nosso time tem três jogadores que dispensam comentários, Maluque, Bit e Pava, eles têm anos de LAN, o que muita gente que está vindo jogar aí não tem de vida, então eles têm bastante experiência e o que a gente gosta de falar, eles são jogadores cascudos, mas infelizmente não é só isso que resolve o campeonato. A preparação foi muito boa, o pessoal se preparou muito para chegar aqui e fazer bonito e eu espero que a gente consiga um bom resultado. E eu queria saber assim, vocês com certeza chegam aqui como os grandes favoritos ao título, qual é o peso disso e qual é o lado positivo também, de repente, de carregar esse fardo de serem os favoritos ao título? É um pouco complicado, né, porque a gente não pode jogar isso com pressão na gente, né, a gente tem que jogar nosso jogo, mas tem um lado bom também, porque se a gente começa ganhando algum jogo, talvez seja melhor, pelo fato de a gente ser o título como favorito no torneio, a outra equipe pode sentir mais o golpe, né, se a gente começar ganhando. Agora, se a outra equipe começa ganhando uma partida, o outro time vai ganhar confiança e a gente tem experiência suficiente para reverter, tentar reverter o placar da partida e garantir a vitória. Bom, eu não acredito muito nessa questão de favoritismo, não. Esse favoritismo vem muito pelos nossos últimos resultados, principalmente nos dois campeonatos de LAN que a gente disputou, mas os times que estarão aqui estão em um nível bem superior aos times que a gente jogou esses outros campeonatos. Então, eu não acredito que exista esse favoritismo, porém, existe sim um certo receio das outras equipes em jogar contra a gente e, com certeza, nós somos a equipe mais estudada. Então, isso também nos dá uma grande desvantagem no campeonato. Nós temos equipes novas em que a gente não teve muito conteúdo para estudar dessas equipes, que é muito ao contrário da nossa história. O nosso time é uma linha antiga, nós estamos com essa linha específica desde março, se eu não me engano, e todo mundo teve bastante tempo para estudar tudo o que a gente faz. Foi até isso que a gente tentou trabalhar nessas semanas na Game House, que é mudar um pouco o nosso estilo de jogo, fizemos algumas mudanças nas funções dentro de jogo, o Pava virou lucker, o IDK virou entry, para que a gente consiga ser menos previsível possível. Legal. E agora, só para finalizar, eu queria a opinião de vocês do porquê que vocês merecem ser campeões da Gamers Club Masters. Eu acho que a gente merece ser campeão por todo o nosso esforço e dedicação que a gente está tendo nesse mês de Game House e mais quase um ano de time. Acho que a gente tem tudo para ganhar esse campeonato. Legal. Eu penso que a gente merece ser campeão pelo esforço que a gente vem tendo no cotidiano e também por esse cara aqui, que investe muito na gente. Eu acho que essa galera merece ser campeão, porque eu sei o que eles passam no dia a dia, eu sei o que eles se esforçam. Eu acho que toda caminhada é uma construção. Eles construíram uma base muito forte, que é a base do nosso time, que já vem desde o ano passado. E nessa reta final de preparação, eles têm se dedicado bastante. São mais de oito horas por dia se dedicando. longe de casa, longe da família, longe de esposa, como é o caso do Pava. E uma Game House que tem lá 15 pessoas, que o pessoal de LoL também está lá. Não é uma convivência fácil. E tudo isso conta para o resultado final. Eu acho que ser campeão é resultado do trabalho. E esse pessoal está trabalhando com bastante afinco. Show de bola. É isso aí, galera. A gente agradece aí, Cacavel, Maluca e IDK. E essa é a equipe da Team One. Vamos acompanhar eles aí no campeonato e daqui a pouco a gente fala com mais gente aí. Valeu!